E esse estilo ai meu brother? Vem de onde esse estilo ai? Rapaz esse estilo aqui é doideira doida viu? Só quem tem esse bicho aqui, esse óculos do Paraguai É eu mesmo viu? É o cabo reformado da Caatinga Moleque reformado, mal assombrado, querido pelo povo É só alegria e show viu? É isso ai, trabalha com alegria, valeu! É desse jeito Tem o pé pé pé? Também tem o pé Oi! Oi! É isso ai Uh! Trabalhar na alegria, é isso ai É só alegria Valeu É isso ai meu Alegre porque ele está trabalhando né? Daquele dia ele chega só lá pra cá, tá na corda É isso ai Como é seu nome? Dogba! Jamai Cabras!